Muito bom dia pra você, Carlos Alberto Sardenberg. E aí, Milton, como está, ouvintes? Bom dia. Tudo bem, Sardenberg? Ainda ontem trouxemos aqui no Jornal da CBN o início da operação Greenfield, que tinha como alvo ali os fundos de pensão, uma operação que apenas revela situações que há algum tempo se vem falando aí quanto à gestão desses fundos. É, a gestão dos fundos e das estatais, né, Milton? Os fundos de pensão, para a gente explicar aqui para os ouvintes que não acompanham esse tipo de assunto, mas os fundos de pensão são formados da seguinte maneira. Eles são os fundos que vão pagar aposentadorias dos funcionários das quatro estatais, no caso, né? Banco do Brasil, Petrobras, Correios e Caixa Econômica Federal. Como é que funciona? A entidade patrocinadora, né, no caso a Petrobras, as estatais, elas contribuem com uma mensalidade, uma espécie de mensalidade, os trabalhadores contribuem com outra parte e forma-se aí um bolo de dinheiro, né? Esse bolo de dinheiro tem que ser aplicado, aplicado em negócios, ações, investimentos variados, para gerar os recursos que vão pagar as aposentadorias. Vão pagar as aposentadorias dessas pessoas. Portanto, aposentadorias acima do INSS. Boas aposentadorias, essa é a ideia. Bom, considerando que são estatais, que têm milhares de funcionários, e que são estatais de... pagam bons salários em geral, né, e que têm bons negócios, então você imagina que esses fundos arrecadam muito dinheiro. Acabam tendo fundos milionários, né? E o problema que aconteceu com eles nesses últimos tempos é a mesma coisa que aconteceu com as estatais, que foi a gestão politizada. Um dos grandes temas do Brasil e um dos grandes esforços no tempo do governo Fernando Henrique foi criar regras pelas quais esses fundos e essas estatais fossem regidas tecnicamente, controlados por agências reguladoras, pela Comissão de Valores Mobiliários, enfim, criou-se uma estrutura para que houvesse aí uma gestão técnica, e não uma gestão influenciada pelo governo e pelas empresas, pelas estatais, como costumava acontecer, e como aconteceu durante muito tempo, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que o governo empurrava as estatais para determinados negócios, por exemplo, empurrava as estatais para entrar em projetos de privatização, né? Então você pode ver aí que em vários projetos de privatização concessionários, por exemplo, tem participação da Previda, do Petros e tal. Em algumas circunstâncias até fazia sentido, né? O negócio até parecia bom. Mas em outras circunstâncias, como a gente está vendo agora, o negócio foi mais político do que econômico. Então, Milton, o problema é esse, é que as estatais, durante a gestão de Lula e Dilma, foram amplamente utilizadas com objetivos políticos, né? De tocar negócios que interessavam ao governo. E os fundos de pensão foram, de algum modo, levados a investir naquelas empresas que eram amigas do governo. Já falamos disso, né? O BNDF também financiou empresas que tinham boas relações com o governo. A tal, por exemplo, a JBS, né? Que se tornou a maior empresa de carnes do mundo. E que há ótimas relações com o governo. E que, bom, agora está aí sendo investigada nessa operação. É um período ainda de investigação. Mas o que a gente pode dizer, Milton, é que fazia tempo no mercado que o pessoal falava aí com desconfiança dessas ações das estatais e de seus fundos de pensão. Que acabaram sendo controladas diretamente, controlados pelas estatais e depois pelo governo Lula e Dilma. E em alguns casos, com direção direta, com o mando direto de sindicalistas ligados ao Partido dos Trabalhadores. Então, é um caso grave, muito grave. O prejuízo dos três fundos, sem contar o 2016, chega perto de 50 bilhões de reais. Então, é uma situação e é uma operação ampla, né? Não é de Curitiba, é uma operação em Brasília, né? Então, você vê que a Lava Jato vai espalhando braços aí por todo lado. E é uma coisa muito, muito séria. Porque envolve os grandes fundos de pensão e envolve grandes companhias brasileiras. É uma super nova Lava Jato que está surgindo aí, Milton. E o que eu sempre gosto de deixar claro também é o seguinte. Que é prejuízo no bolso de trabalhador que investiu a vida toda pagando esses fundos. E que espera, ou esperava na hora da aposentadoria, ter esse retorno. E que agora, inclusive, está pagando mais caro e alguns aposentados, inclusive, descontados para sustentar essa má gestão. Exatamente. Quando há uma quebradeira, quando o fundo perde dinheiro, os seus participantes têm que colocar dinheiro. Então, por exemplo, funcionários do Correios foram chamados a aumentar a sua participação, assim como as próprias empresas também têm que aumentar a sua contribuição. O que dizia o dinheiro da empresa que deveria ser para investir em petróleo, investir em negócios e acaba indo para cobrir buracos nos fundos de pensão. Vai diretamente contra os trabalhadores. E diversas tentativas recentes, viu, Milton? De profissionalizar a gestão, de reduzir a influência do governo sobre a constituição desses fundos, das diretorias. Isso aí tudo acabava esbarrando, parava no Congresso, parava nas próprias empresas, porque eles sempre preferiram essa gestão mais controlada. Quem sabe agora sirva aí o exemplo, né, para você criar uma blindagem de tal modo que os fundos de pensão fiquem isentos da influência política, né, que foi a influência política e a decisão de favorecer tais e tais empresas que estão citadas aqui no noticiário de hoje, que levou a essa situação, viu? Muito obrigado e até mais, Sardenberg. Até mais, tchau, tchau.